Macho, eu não posso ver essas piabinhas feias, olha, entendeu? Essas gasguitinhas assim, jogou no cuscuz, meu amor, jogou o limãozinho por cima, chega e faz creca, 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 creca. Eu amo, me deixem, me deixem, me deixem, sabe que dinheiro nenhum no mundo paga. Essas zoiudinhas, né, olha. Procurando mesmo, vou comer todas vocês, são feias, mas são comestíveis. Aí o que é que eu vou fazer? Banhá-las todas no limãozinho. Não, como quem não quer nada, olha, eu amo limãozinho, que vem muito limãozão, né? E a espinha você nem sente dela. Jogou um cuscuzinho, né? Vou jogar aqui isso aqui. Olha o pano embaixo, olha o pano embaixo. Olha o pano embaixo, ele vem doido, ele vem doido. Olha, vai jogar o pano fora. Olha, ele doido, ele doido, olha. Eita, vai descer com tudo, olha. Mais de mil, olha. Suja o meu terreiro, não. Olha, olha. Olha. Liga. Liga. Meu ousado. Olha. Olha. Reclamando, aí. Olha. 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 Eita, canto. Vai, peça aí. Ai, ele vem doido agora, olha. Aí. Olha. A raiva do canto, hein? Tami. Aqui não, sujeira. Aqui não, meu amor. Ah, foi pro chão. Quer ir pra onde, brother? Passear de boa, é? Quer ir pra onde? Vai pra onde? Bora, desembucha? Fala, rapaz. Quer ir pra onde? Vem de boa, aí. Olha. Olha. Se acha esse papagaio. Suva aqui. Suva pra sua casa. Suva. Eu tenho medo de pau. Suva pra sua casa. Hum. É pra onde, velho? Bora. Bora. Sua casa, bora. Elevador, vai. Sua casa. Vou sujar sua casa, hein? Vou sujar sua casa, hein? Vou sujar sua casa. Vai, vai, vem, vai. Vai, 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 vai. Marcha, fica bonito vermelho. Marcha, fica bonito vermelho. Vai subir, antes de subir, fica aí. Isso aqui não é meu. Tô fazendo carinho, velho. Rapaz, é a impressão minha. O Instagram tá melhorando aqui só. Eu adorei esses stories de um minuto. Gostei de verdade. Dá pra conversar mais, gravar mais. Tô achando que parou de derrubar as contas também, do povo. E tô achando que tá melhorando as visualizações aqui. Né, meu brother? Instagram tá melhorando. Tá voltando aos velhos tempos. Fazendo novos fenômenos também. Muito bem, é isso aí. Muito bem. Instagram não pode acabar, não. Né, não? Pô, gente. Diga aí, eles. Só tem que consertar na hora de virar a câmera, né? Que de vez em quando fica preto. Mas de resto, sei lá. Instagram já faz parte da vida da gente. Só vem aqui rapidinho, conversa, volta. Entendeu? Eu adoro stories. Eu adoro stories. Acho prático, acho fácil. Acho, tipo assim, fui e voltei. Eu adoro o novo. Gosto de coisa nova. O novo tem que ser porque vem. Mas que o Instagram é babado, é babado. Faz parte já da vida dos brasileiros, né? Chagatt ele, pap papi, ó Ayê, ayê, ayê Chagatt elle, papá πi, ó